Velho, seguinte, eu tô aqui vendo o conteúdo antes de você, né? A gente conversa um pouco antes do que vai ter, vou até ficar na frente do flipchat, trouxendo a se desconcentrar, e eu quero deixar pra você uma dica, um negócio muito massa. Eu já dei palestra em muito local, me comunico com muita gente, faço muita entrevista de estágio, muita entrevista de emprego, enfim, tô sempre aí em meio de pessoas, e vão ter dicas aqui agora que vão revolucionar. Olha que eu sou rodado, viu? Eu leio bastante coisa, vejo muito podcast, mas tem dica aqui que é Segredo Secreto. Então, sem mais delongas, vamos pra aula. Valeu!